Começa esse comercial aqui, gente, com o Jack e a Fanny com temas natalinos. Olha só a orelhinha dela, que lindo, ó, pra esse Natal. Ele aqui também tá de, ó, um gorrinho aqui amarrado, gente, que gracinha. Olha, você pode fazer seu banho, tosa, deixar eles assim, bem especiais pra esse Natal. Agora, se você for viajar, também tem uma promoção especial pra você que é o seguinte, gente. O hotel aqui do Melhor Amigo Pet, que é tudo de bom. O hotel é o seguinte, R$50 a diária, ou se você quiser deixar 10 dias, tem o pacote promocional R$450 apenas, pra você ficar tranquilo aí, viajar tranquilo, e eles aqui se divertirem, não é verdade, meninos e meninas? Então, gente, é só trazer pra cá o meu amigão, é claro, você vai querer que eles fiquem aqui bem felizes. Melhor Amigo Pet pra você, tema de Natal, aproveite a promoção e corre pra cá. Endereço e telefone tá na tela, ligue agora e já gente seu horário.